Angola é um país que faz parte do continente africano. Está dividido em 18 províncias e estes estão subdivididos em 164 municípios que, por sua vez, estão repartidos em 518 comunas e 44 distritos urbanos, tomando assim a sua extensão territorial de 1.247.000 km por água e com uma população estimada em mais de 34,5 milhões de habitantes, de acordo com os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. E ainda sobre os mesmos dados, refere-se que a maior porcentagem da população do país é representada por mulheres, com mais de 18 milhões. A maior parte da população anglana é extremamente jovem. Estima-se que 62% da população tem idade inferior a 25 anos, o que pode constituir um fator importante para impulsionar o desenvolvimento econômico e social no país. Tendo tomado conhecimento destes importantes dados, vamos agora à tabela das cidades mais populosas do país. Para já, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. O meu nome é João Manuel e já aproveito este momento para te convidar para se inscrever no canal. Inscreva-se neste canal, ajunte-se à família João Manuel e juntos vamos na meta dos 2 mil subscritores e seguidores deste canal. A província e a cidade mais populosa de Angola trata-se da capital do país, Luanda, com uma população estimada em mais de 4,5 milhões de habitantes. Luanda é a maior cidade de Angola em população por larga escala, sendo também uma das cidades capitais africanas com mais população. E na segunda posição, Uela, província mais alta de Angola, com uma população estimada em 2 milhões e 700 mil habitantes residentes. Nós temos a cidade de Benguela. Os 2,6 milhões de habitantes de Benguela põem esta importante província costeira de Angola como uma das mais populosas deste país africano. Uambo, a quarta província angolana com mais população e a segunda cidade mais alta do país, apenas superada pelo banco. Conta com cerca de 2 milhões de habitantes. O Ije, esta apresenta um crescimento exponencial no número de pessoas nos últimos anos, chegando à marca de cerca de 1 milhão de pessoas a residir na província. E na sexta posição, Malange. Esta está localizada no norte de Angola e conta com cerca de 1 milhão de habitantes registrados. E na sétima posição, Cabinda. Uma das províncias que mais cresceu em população nos últimos anos, trata-se da cidade de Cabinda, com mais de 716 mil habitantes. Província de Bié é a oitava maior cidade de Angola, com uma população registrada em mais de 467 mil habitantes. A população de Angola é composta por mais de 34,5 milhões de habitantes. A maioria dos angolanos é originária dos Bantos, população tradicional que habitava o território africano antes da chegada dos colonizadores. A colonização portuguesa, por sinal, influenciou diretamente na língua predominante do país, com a composição da língua portuguesa. E também na região, já que a maior parte dos angolanos pratica o cristianismo. O território angolano era habitado por populações tradicionais. No ano de 1483, a chegada de navegadores portugueses iniciou o processo de colonização do país. Desse modo, Portugal dominou a área atual de Angola pelo sistema de colonização baseado principalmente no comércio de escravizados, sendo que muitos deles eram negociados e transportados para o Brasil. O comércio de escravizados foi extremamente lucrativo para os portugueses e foi acessado com a promulgação da Lei Áurea no Brasil. Em 1961, após anos de colonização portuguesa, os angolanos se organizaram em movimentos independentistas e realizaram diversas revoltas contra o domínio de português. O referido cenário culminou na independência de Angola no ano de 1975. No entanto, as profundas diferenças políticas entre os grupos que lutaram pela independência angolana resultaram em uma longa guerra civil que terminou somente no ano de 2002. Espero que vocês tenham tirado proveito deste vídeo. Um grande abraço aí para vocês. O meu nome é João Manuel novamente. Te convido a aparecer no canal e te vejo no meu próximo vídeo. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.